Esquentou aí? Você tá querendo tomar o seu cafezinho todo dia? Vem aqui que eu vou te mostrar como fazer uma receita de café gelado. Um shakerato com água de coco que é uma delícia. Vamos lá? Oi, oi galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Débora aqui da Coffee & Joy e hoje a receitinha que a gente vai fazer pra esse calorzão que tá aqui é de shakerato com água de coco. A gente acha que café não combina com calor, mas se eu te falar que se a gente mistura café especial com alguns ingredientes chaves, fica uma delícia e vocês nem imaginam. O shakerato eu já mostrei em alguns vídeos anteriores como que faz a receita original de cafeteria que é super simples e leva só três ingredientes. Café expresso, gelo e açúcar. Se você não assistiu esse vídeo, vai lá! Pra colocar aquele toque Coffee & Joy no shakerato, a gente fez uma receita nova e a gente incluiu água de coco e limão. Gente, pra essa receita ficar top, tem que usar café especial de qualidade. Eu usei o Havaí da assinatura da Coffee & Joy, que ele é frutado, ele tem uma torra média, tem várias notas tropicais e harmoniza super bem com água de coco e limão. Falando nisso, você já conhece a assinatura da Coffee & Joy? Gente, é muito legal porque você recebe cafés diferentes de várias regiões do Brasil, de vários produtores. Todo mês tem um brindezinho dentro da caixinha. Vale a pena ir lá conferir. Gente, então vamos lá preparar esse drink super fácil e gostoso. Pra essa receita, a gente vai usar 4 a 5 pedrinhas de gelo de água de coco. Aqui tem mais ou menos 200 ml. Coloquei numa forminha de gelo até congelar. 60 ml de um café bem gostoso. Eu fiz o Havaí usando a cafeteira italiana. Já tem vídeo no nosso canal do YouTube explicando como fazer um café bem intenso em casa. Uma colher de sopa de açúcar. Duas fatias de limão. Eu vou usar o limão siciliano, mas pode ser o limão normal também. Uma coqueteleira bem grande. Se você não tiver coqueteleira em casa, pode pegar aquele potão de maionese. Mas é importante que ele seja grande, hein? A gente vai colocar todos os ingredientes aqui dentro e a gente precisa de balançar muito isso daqui. E ele tem que ser grande pra irar bastante os ingredientes e ficar tudo bem cremoso. Gente, então vamos começar. Olha que facinho que é. Eu vou colocar aqui dentro da coqueteleira uma colher de açúcar. A dozinha de café especial quentinho, feito na hora. E eu vou colocar quase todas as pedras de gelo. Vou deixar só uma aqui de fora. Vocês vão ver já já porquê. Aí, gente, olha só. É só eu pegar, fechar tudo isso daqui. E mexer bastante, bem rápido, na mesma direção, pra frente e pra trás. Até ficar tudo bem gelado aqui dentro. Bate, 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 bate. Prontinho, gente. Minha mão já tá até difícil de pegar a coqueteleira porque tá na hora certa. Agora eu vou pegar uma taça, pode ser um copo também. E essa última pedrinha de gelo, eu vou colocar ela aqui, ó. E essa daqui que é a dica. Eu vou misturar bem aqui dentro do copo pra eu já deixar ele bem gelado. E também pra manter o drink gelado por mais tempo. Gente, isso aqui faz toda a diferença. Olha só. Já gelei o copo. Eu vou pegar essas fatias de limão siciliano. Vou colocar assim, ó, na beiradinha. Eu sou fã de limão siciliano, gente. É um dos cheiros meus favoritos do planeta. É muito gostoso. E agora, eu vou derramar esse café batido e cremoso aqui no copo. Olha só, gente. O tanto que fica cremoso. Por isso que é importante a gente usar uma shakeira ou então um pote bem grande. Porque ele aira e ele fica assim, ó. Com essa consistência, com essa espuma super cremosa. Olha que lindo, gente. Olha a textura dessa espuma. Olha o tanto que ela ficou grossa. Gente, e tá prontinho. É só isso. A chave aqui, o grande segredo, é usar os ingredientes de qualidade. Eu vou aproveitar agora esse shakeirato maravilhoso. Aqui em BH deve estar uns 30 graus céus. E se você gosta de café geladinho pra esse verão, vai no nosso canal do YouTube, gente. Tem muita receita maravilhosa de café gelado com os drinks alcoólicos também pro final de semana. Que é só sucesso. Aproveita a dica, hein. Tchau, gente.